Pois bem, galera, desejar a todos muita paz, muita alegria, felicidade, caminhos abertos, proteção, saúde para todos nós. Estamos aqui no Jardim dos Orixás, mostrando um pouquinho das plantações que nós estamos plantando, do nosso movimento e dizer, olha, estamos de coração aberto para quem quiser chegar, ajudar nós a construir esse novo mundo, essa nova história, onde aqui no Jardim nós vamos ter a Igreja do Santo Daime, a nossa matriz, o terreiro de Umbanda. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir, nós estamos conseguindo. E aí, como diz o Pai João, nós temos que vencer sem derrotar e confiar. Para isso é preciso trabalhar, para isso é preciso confiar mesmo, ter amor no coração para poder dar seguimento aos nossos trabalhos espirituais. E a Fraternidade Caimã, ela está fechada nesse primeiro instante por causa da pandemia, que foi ali para 10 de março. O doutor Custódio chegou em mim e pediu, olha, meu filho, nós vamos ter que interromper os trabalhos da Fraternidade por causa dessa pandemia, para evitar aglomeração e tudo. E essa é a melhor forma de a gente ajudar nesse momento a gente passar por essa crise mundial. E eu estou aqui dentro das minhas limitações e dos poucos conhecimentos que eu tenho a respeito da espiritualidade, acreditando que tudo isso que está acontecendo é para que a gente possa estar vivendo uma nova vida, um novo mundo, uma nova forma de vida, onde a gente possa ser mais simples, viver da terra, trabalhar na terra. E aí fica aí o convite para os irmãos simpatizantes, quem quiser chegar e ajudar a nós a abraçar esse projeto, chamado Jardim dos Orixás, pode ficar muita vontade para procurar a gente. Nós já somos mais de 20 irmãos que têm terra aqui, que fazem parte da história, que querem viver aqui, e ainda tem muito espaço para os bons irmãos, porque não adianta a pessoa vir morar aqui sem saber quem somos, quem eu sou, quem é o Pai João, que história é essa, que sonho é esse. Ah, é um sonho parecido com o meu ou é igual ao meu sonho. E eu quero viver isso. Se você quiser chegar, pode chegar que nós vamos unir força. Não pode é vir sem saber o que é. Viver aqui, isso é autossustentabilidade. Viver daqui, prosperar aqui, e viver aqui até morrer, até desencarnar. Aqui já no jardim já tem até o lugar onde vai ser o cemitério. O Pai João um dia foi lá me mostrar, eu falei, não Pai João, vamos deixar para a gente ver isso aí por último. Ele, não meu filho, todos têm que estar preparados, porque ninguém nasceu para ficar para a semente. Então, por que que tu não pode saber ou tem que evitar de falar da sua passagem que um dia vai acontecer? Isso, todos nós vamos passar por isso. Então, o que a gente quer é viver aqui, fazendo os nossos trabalhos espirituais, trabalhando da terra, tirando da terra o de comer, o alimento, o santo sacramento. E aqui dentro nós vamos ter escola, vamos ter a olaria João de Barro, vamos ter, com fé em Deus, o lar das crianças, e vai ter também o lar dos idosos. Futuramente, a gente quer um lugar bem gostoso para a gente poder abrigar aqui conosco uns senhores, umas senhoras que precisam de um espaço desse para a gente ajudar a cuidar. Então, Jardim dos Orixás e a Fraternidade Caimã, ela ainda existe, graças a Deus. A madrinha Iranise está lá, cuidando da fraternidade, e nós aqui, esperando passar essa pandemia. A hora que passar essa pandemia, nós vamos reabrir a fraternidade. Nós precisamos de, no mínimo, uns quatro meses de trabalho para a gente saber o que a gente vai fazer, o que nós vamos fazer daqui para frente. Vamos levar tudo lá para o Jardim dos Orixás, vamos deixar um ponto de cura aqui, porque nós estamos numa batalha judicial. Eu acabei atrasando uns meses de aluguel, passando muita dificuldade por ter adquirido aqui, achando que ia dar conta. Vocês sabem como que é. A gente não tem dinheiro, a gente tem um coração grande, a gente confia em Deus. E aí, quando a gente, em 2017, comprou aqui o Jardim, nós tivemos que parar mais de ano de pagar aluguel para poder a gente dar conta de adquirir esse espaço aqui. E a minha confiança era que a gente ia dar conta e logo a gente ia acertar esses aluguéis. Então, agora, na batalha judicial, a gente não quer forçar a barra. Se tiver que sair, nós vamos liberar o imóvel. A fraternidade já existe há 18 anos. A gente vai liberar e vai trazer o terreiro para cá, os fundamentos para cá. E vamos procurar um espaço bacana aí dentro de Belo Horizonte. A gente tem um ponto de cura, irmãos com responsabilidade, assumindo por conta própria esse espaço. Com abertura para a gente, eu, o Pai João, a gente poder estar indo no mínimo uma vez por mês fazer um encontro em Belo Horizonte e tal. O futuro é aqui. Já vem falando há tempos que em setembro de 2020 eu mudaria para o Jardim. A gente antecipou por causa da pandemia, que a intenção era vir em setembro agora, que está chegando, para o Jardim, e manter a fraternidade aberta. Só que está acontecendo esses percalços e vamos confiar em Deus, que nós estamos com o coração limpo, a consciência limpa, estamos na batalha aqui do amor. A vida material não é fácil, mas nós vamos conseguir vencer. O futuro é aqui. Aqui é o novo mundo. Aqui vai ser a nova era. E quem está com o Pai João vem cedo ou tarde, acaba vai vindo. E a gente vai estar de coração aberto, porque a gente precisa de quem está com a gente. Porque isso aqui não foi conseguido sozinho. Foi a fraternidade de irmãos que conseguiu. e aí essa fraternidade ela vai ser transferida para cá, para o Jardim, e vamos manter em Belo Horizonte um ponto de cura. Ou então acontece um milagre, a gente acaba adquirindo aquele espaço, ou a gente continua ali pagando o aluguel mais baixo, com valor menor, e vamos dando continuidade. Agradeço a todos. Fica aí a imagem do nosso querido Jardim. Tô aqui, tô feliz. Todo mundo com Deus e com muita alegria. Até mais.